Secretário Rubens Pereira, Secretário de Segurança Pública do Piauí. Secretário, qual o balanço que o senhor faz para o ano de 2021, a Segurança Pública do Piauí? Um ano de muitos desafios, porque nós enfrentamos aí uma crescente, sobretudo no litoral, das organizações criminosas, a atuação das organizações criminosas, em razão muito daquilo que nós estamos vivenciando regionalmente em todo o Brasil. Essa dimensão da violência, que é claro, nos preocupa e nós fizemos e estamos fazendo em 2021, vamos continuar com as estratégias, trazendo as soluções necessárias, como foi o caso no litoral do estado do Piauí, da criação da Força Tarefa, inclusive em parceria com os órgãos federais da Segurança Pública, Polícia Federal e Rodoviária Federal, e as polícias estaduais unidas e integradas para esse enfrentamento, com resultados que nós esperamos alcançar, positivos, já alcançando agora com algumas prisões e logo mais. Para o ano de 2022, as expectativas são muito boas, porque essa experiência que nós estamos vivendo no litoral, da criação dessa Força Tarefa, nós também vamos ampliar para outras regiões dos estados que necessitam. Então, as expectativas são boas e nós queremos, para 2022, dar continuidade às ações da Segurança Pública.